Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma lista com os principais erros na hora de congelar os alimentos. Muita gente congela, não é? No dia a dia. Seja para fazer marmita fit, para ficar com a alimentação organizada no resto da semana, ou seja para guardar algum alimento que sobrou e evitar o desperdício. Muitas vezes as pessoas optam por congelar os alimentos, as preparações, e cometem alguns erros que na hora que vão comer, ou não querem mais comer porque ficou ruim, ou perde parte dos nutrientes, ou pode botar até em risco a segurança alimentar. Eu vou te falar quais são esses erros, porque até o final você não vai querer perder. Se você der a dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita e também dê um pulo lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar então sobre essa questão do congelamento dos alimentos. E esse vídeo foi para a minha playlist de economia alimentar, não é? De economia doméstica, de como você poder preservar mais os alimentos, economizar, garantir uma boa qualidade nutricional. Não sei se você já viu essa playlist, tem muita dica legal lá, de organização e economia. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Então o primeiro erro, quando você vai preparar algum alimento para congelar, se você vai congelar algum vegetal cru, por exemplo. Vamos começar por isso, não é? Tem gente que opta por comprar algum vegetal e compra em maior quantidade, às vezes estava com uma promoção, às vezes ganhou de alguém e não vai consumir aquilo tudo, quer guardar, ou até quer preparar mais fácil depois, não é? Comprou 2, 3 pedaços de brócolis, não é? Cabeças de brócolis e aí não vai comer aquilo tudo, a pessoa prefere pré-preparar aquilo e já deixar congelado nos potinhos ou nos pacotinhos para depois comer mais rápido. Então lembra que o ideal é quando você for congelar os vegetais, que você faça um processo chamado branqueamento deles, em que você dá uma lavada neles, higieniza, depois você vai pegar uma tigela, não é? Uma panela com água fervendo, já água já fervendo, você vai mergulhar o vegetal ali por uns 2 minutos, depois você tira, mergulha na água fria ou com gelo para baixar a temperatura dele, seca bem e aí depois você guarda, porque isso vai preservar mais nutrientes, vai preservar mais a textura, a crocância do vegetal, enfim, a textura dele mesmo, evitar que ele fique meio mole, sabe? Que depois às vezes as pessoas dizem, ah, não quero comer, não deu certo. Então esse processo se chama branqueamento, pode ser indicado para vários vegetais que você decida congelar a cruz. Um erro também muito comum é congelar uma grande quantidade de alimento preparado em excesso. Por exemplo, carne moída, fez um molho bolonhesa, vou congelar, aí a pessoa compra 1,5 kg de carne, prepara 1,5 kg de carne, bota o molho, vira quase 2 kg aquilo, não é? Bota tomate, bota cebola, bota um monte de coisa, e aí quando vê, rendeu mais ainda. Aí ela pega tudo aquilo, bota em um pote e congela. Sendo que às vezes é só para ela comer, ou ela mais uma pessoa. E aí na hora de descongelar, vai ter que descongelar aquele pote inteiro, e aí depois não pode recongelar, porque uma vez que você descongela um alimento, ele volta à temperatura ambiente, voltam a crescer os microrganismos que estavam inativados ali, não é? Ou enfim, não é? Ele acaba se contaminando mesmo no processo de alimentação ali, não é? No preparo de outros alimentos. E aí você não pode recongelar. Então toma cuidado, o ideal é que você coloque em potes do tamanho que você vai precisar usar, não é? Na porção ideal para você tirar, e depois descongela de uma vez. Tenta fracionar e evitar botar em potes muito grandes, porque senão você vai acabar perdendo o alimento. Outro erro é você não etiquetar ou datar esses recipientes, esses potinhos que você congela, saquinhos, enfim. É importante que a gente tenha um prazo de validade aí, com relação ao consumo. Claro que o prazo de validade dos alimentos congelados acaba sendo muito maior do que o da geladeira. Tem alimentos que quando você prepara, pode congelar até por um ano, mas de qualquer forma é importante que você etiquete, escrevendo o que é. Mesmo que seja, por exemplo, um bife, porque às vezes você vai lá no mercado, no açougue, compra carne, carne moída, compra bife, compra carne para assar. Se você pega naquele mesmo saco, que nem é legal, não é? Porque já foi, tocou em várias superfícies, já está com mais contaminação, você guarda ali. Quando você for ver que quando aquilo congela, você já não sabe mais o que era carne moída, o que era carne para assar, o que era o bife já cortado, e aí você acaba descongelando uma coisa achando que é a outra, perde o prazo às vezes disso, então fica mais difícil de identificar. Então o ideal é que você transfira para o seu próprio recipiente, ou saquinho, etiquete. Coloca lá o que é, quanto é, para você saber na hora de tirar, aqui tem 2 bifes, aqui tem 4, não é? Para te ajudar nesse sentido. E, enfim, bota a data, porque você vai saber. Também é bom para você saber qual foi o último que você comprou. Porque o mais antigo que está no seu freezer deve ser utilizado antes. Importante também, você na hora de congelar, tentar retirar o ar dos recipientes. Isso porque quando o ar está ali dentro, ele pode acabar formando cristais na hora do congelamento e pode romper alguma... No caso do vegetal é pior ainda, não é? Porque ele pode romper a célula, principalmente se já tiver ali muita água, então ela acaba desnaturando o alimento. Mas pode formar aqueles cristais de gelo, e o gelo queima também, não é? Queimadura por frio existe, e a gente tem que tentar evitar. Então retirar o ar pode te ajudar, se você estiver congelando em um saquinho, você pode pressionar, tentar fechar metade do saquinho e pressionar. Existem umas máquinas de vácuo, que são mais caros, mas talvez se você congela muito seja um bom investimento. Terceira coisa é você não respeitar a temperatura correta antes de colocar o alimento no freezer. Claro que o ideal é que você resfrie esse alimento o mais rapidamente possível, mas não colocando no seu freezer. O ideal é que você bote ele na geladeira para abaixar a temperatura dele, não ficar naquela temperatura, não é? Em cima do fogão, em cima da pia, que o crescimento de bactérias é muito bom, eles adoram aquilo. Então coloca logo na geladeira para ele abaixar a temperatura rápido, abaixa a temperatura e coloca no freezer. Porque se você coloca o alimento pelando no freezer, ele abaixa a temperatura do freezer. E aí pode colocar os outros alimentos que estão ali em risco. Cuidado também com os recipientes que você usa, não é? Sacos que não fecham muito bem, potes que não são herméticos, porque dependendo do conteúdo pode vazar, sujar o seu freezer, ter uma contaminação ali, isso não é interessante. Outra coisa, eu não compro justamente aquela regra que eu falei já para você antes, que o primeiro que entra, o primeiro que sai. Essa é uma regra bem básica, em cozinha industrial, na nutrição, em restauração, não é? Em restaurante. Porque o primeiro alimento que entra, que é preparado, que está produzido, tem que ser consumido, tem que sair de lá, não é? Para ser consumido primeiro. Porque imagina, não é? Você começa a preparar vários alimentos, ou compra e congela vários alimentos, e aí você vai consumindo só os últimos. O primeiro, cada vez mais, vai ficar mais desnaturado, mais ressecado, com mais cristal de gelo. Então o ideal mesmo é que você etiquete, bote a data, para você saber quando ele entrou ali, para você se organizar e ir usando na ordem certa. Cuidado também na hora de descongelar esse alimento. O ideal, quando você for descongelar um alimento, é que você descongelar ele na geladeira. Que você tire do freezer para a geladeira e espere o tempo, às vezes 24 horas, para ele descongelar com segurança. Por exemplo, nesse calor que às vezes está, você pega um bife que está congelado e bota em cima da pia, quando você vai consumir, às vezes até estragou a carne, porque a temperatura que ele entra, principalmente a parte de fora, que vai descongelando mais facilmente, entra em contato com uma temperatura muito mais alta. Às vezes o centro está congelado, a parte de fora já está com crescimento bacteriano, estraga o alimento. Então, para prevenir isso, descongela sempre na geladeira. Se for urgente, você pode descongelar no micro-ondas, que é uma opção mais segura para você. Cuidado também na escolha de alimentos que você vai fazer, não é? Para congelar. Tem alimentos que têm um teor de água muito alto, como os folhosos, como alface, por exemplo, que não vale muito a pena você congelar, porque vai acontecer aquilo que eu te falei, não é? Acaba desnaturando a própria célula, não é? Por conta do congelamento. Quando a água congela, ela expande, e quando ela expande a atividade de água muito grande, ela rompe a célula. Então, o alimento fica empapado, fica melado, e ninguém quer comer. Então, no caso dos folhosos, em algumas opções, não é? Em algumas variedades dele, uma opção melhor é você higienizar bem, na solução de hipoclorito, lavar, enxaguar, botar naquela secadora de salada, ou numa peneira, chacoalhar bem para tirar o excesso de água, pega um pote que feche bem, forra com papel toalha, bota as folhas em cima, embaixo de papel toalha, fecha, bota na geladeira, que aí vai durar mais ou menos uma semana, não vai estragar, e também não adianta, não é, você congelar e não conseguir comer. Lembre que eu tenho aqui no canal alguns vídeos dando dicas de como preparar a marmita fit, quais os principais erros na hora de fazer a sua marmita, muitas playlists de receitas que podem te ajudar, vídeos falando cardápio semanal para ajudar a emagrecer e ter mais saúde. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta o que você congela mais, é marmita já organizado, ou o que sobrou para evitar o desperdício? Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.